Ai, meu Deus, eu não quero que ele morra. Seria uma injustiça horrível. Deus não vai permitir, senhora. E agora o que você vai fazer, Rosário? Quando você vai dizer pro Alessandro a verdade? Você tem que contar tudo, Rosário. A Monserrat tem razão. Além do mais, a senhora não pode continuar em nossa casa como empregada, Rosário. O seu lugar é ao lado do seu filho. Ele vai pra cadeia. Não. O meu filho vai passar o mesmo inferno que eu passei. Não, 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 não. Fica tranquila, Rosário. Fica tranquila, por favor. Se o José Luiz sobreviver, a situação do Alessandro não vai ficar tão complicada. É verdade? É. É. E a senhora vai procurar o meu filho? Não. E se ele pedir perdão? Ai, dá pra ver que você não conhece mesmo o seu filho. O Alessandro nunca vai me pedir perdão. E se ele pedisse? Ai, não. Não adianta falar de uma coisa que não vai acontecer. Eu tenho que ir agora. Eu vou procurar a Angélica e contar tudo o que aconteceu com José Luiz. Você vem comigo, tia? Eu prefiro voltar pra casa, querida. O menino já ficou muito tempo sozinho. E pra ser franca, eu não confio muito na sua mãe pra cuidar dele. Você tem toda a razão. É. Então, vamos? Vamos.